Para a criançada, hoje a partir das 4 da tarde tem a peça Os Smurfs, uma aventura no Brasil. O espetáculo será apresentado no Teatro Municipal de Guaxupé. A meia entrada custa R$ 15 e está sendo vendida na Banca Martins. Hoje no Rancho do Cavalo tem a Festa Açaideira. A festa marca oficialmente o clima da Expo Agro Guaxupé. E ingressos estão sendo vendidos na Banca Martins. Mulheres até às 10 da noite de hoje não pagam. A animação fica por conta da dupla João Marcelo e Renato. E por falar em Expo Agro, também neste sábado acontece o lançamento da Expo Lounge. A festa acontece no Marcenaria Pub. O som fica por conta dos DJs Bolinha e Flávia Oliver. Com participação especial de Flávio Landau. Hoje tem a terceira noite da família, a partir das 10 da noite no Clube Operário. O baile é realizado em prol da Paróquia de São José Operário. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 na paróquia. Informações pelos telefones 35526374 ou 88010233. Para os atletas, amanhã bem cedo tem a primeira corrida da cidade de Guaxupé, especial do Centenário. Inscrições podem ser feitas pela internet através do site www.runnerbrasil.com.br ou então das 7 às 8 da manhã antes da largada em frente ao Teatro Municipal. O valor da inscrição é R$ 10 para crianças, R$ 15 para caminhada e R$ 20 para a categoria adulto. Já os torcedores da Sociedade Esportiva Guaxupé devem ir amanhã ao estádio municipal. Pela Copa Record de Futebol Amador, a partir das 3 da tarde, os Tigres de Minas enfrentam o Campo Meiense. E na noite do domingo tem a aguardada exibição do filme A Última Bala, de 1974, que foi rodada em Guaxupé. Serão duas sessões, às 8 e às 10 da noite, no Teatro Municipal. O ingresso é apenas um quilo de alimento não perecível. Quem era esse homem? Não sei. Um desconhecido. Um homem muito estranho. Alguém que eu nunca mais vou esquecer. Alguém.